Olá criaturas e criaturos, meninos e meninas, vai a nós aqui de volta, eu sou o Zé Douradinho trazendo mais um vídeo pra você e eu vou te mostrar hoje essa maravilha, como é que você faz um copo bonito desse tipo de madeira de machetaria. Bom, primeiro você escolhe aí as madeiras que você quer fazer, né? Você vai fazer uma tábua de machetada do tipo que você interessar, com as madeiras que você tem, uma coisa que fica assim bem colorida, né? Dá um contraste bonito e bota madeira escura, madeira vermelha, madeira branca, do tipo que você achar melhor. Você junta e faz essa machetagem, né? Essa haste de colar madeira aí, isso não é difícil, nós temos um lote de vídeo aí falando sobre isso, usando aí os nossos sargentes, né? Que nós mesmo fizemos, né? Que já tá aí, ó, só que esses aí é do mesmo processo daqueles que que você tá no vídeo, que tá na descrição desse vídeo também, mas uns sargento mais bem acabado, né? Que aqui os do vídeo tá muito mal acabado, aí a nossa tábua já tá pronta de um jeito, não vai aparecer, mas nós cortamos mesmo o contrário, né? Cortamos a transversal e tamo colando de novo, né? Pra dar aquela, esse efeito mais bonito aí, né? E vamos ao sargento de novo, pra colar, mas eu tava falando do sargento, né? Você pode, pode ver, isso aí é um sargentinho pequeno, né? Na faixa de 40 centímetros, um sargento desse estilo, aí você pode fazer até de 3 metros, tamanho que você quiser, até mais, né? Tamanho da peça, que você interessa, tá? Fica muito barato, muito prático, fácil, fácil de mesmo, que você não esquece de conferir. Bom, pegamos aquela tábua de novo, cortamos ela agora em 3 pedaços, ela deu uma, vamos fazer uma peça 4, não, 10 por 10, mais ou menos, 10 por 10 por 25 de comprimento. Esse, e agora o processo de, nós já botamos aquelas, aquelas anelzinhas de borracha, né? Borracha de câmera de ar de moto, pra começar a colar, e depois namarramos com a borracha de câmera de ar de bicicleta, né? Pra ficar mais apertado. Nesse processo aí, você não gasta grampo, não. Bom, você tá vendo aí que já tá no torno, não passou, mas nós tiramos uma tilanguinha aí na serra meia esquadria, serra fita meia esquadria, também que você pode acompanhar depois, tirando os cantos pra adiantar o serviço do torno, né? Pra não ter que gastar muito tempo de torno, nós já deixamos ela oitavada, né? E ficou muito prático. Bom, se acompanha aí, nós vamos fazer bem, bem, digerir pro vídeo não ficar muito longo, mas você já pode dar uma clicada no gostei, ó aí, dá aquela likeada com força, se inscreva no canal, se você não é um inscrito, e vai participar dessa nossa família caipira. Bom, você sabe que o nosso torno é muito simples, observa bastante que vai acontecer um acidente, quer ver? Daqui a pouquinho, quer ver? Olha o que vai se suceder. O nosso torno é caseiro, vibra muito, né? Um torno que nós mesmos fizemos, quebra um gaião, faz muito serviço, né? Não dá, quer ver? Ó, presta atenção. Agora chegou, eu acho que é agora, quer ver? Vamos ver, ó, vamos ver se é. É, as ferramentas também, os formão, ó, é agora mesmo. Vê, olha de novo, agora em câmera lenta, nós trabalhando, ó, copo pulou fora, quebrou nosso copo, acabou com essa brincadeira, ô, dente, mais três dias de serviço que nós fizemos, gastamos pra fazer, olha, nosso copo já tava com a parte de fora já praticamente pronta, tava, nós tava tirando, desmiolando ele aí, e ali, e ali quebrou. E aí agora, Zé Douradinho, como é que nós vamos fazer aí? Perdeu esse serviço? Ah, não brinque, criatura. Não, não perdeu esse serviço, então vamos só perder um pedacinho do copo, né? Conseguimos morder no último pique da nossa placa ali do torno, quase que não dá certo, mas, graças a Deus, deu certo, não fazendo um outro centro aí, vamos tentar ver se nós conseguimos acabar, é, acabar o copo, né? Mas é os riscos, né, que correm, né? Pra mim, madeira machetada, madeira colada, é muito perigoso, e tava falando assim, do nosso torno ser caseiro, ser muito mal feito, muito simplesinho, vibra bastante, né? Não podia vibrar pra fazer esse efeito aí de taça, esse tipo de copo, essas coisas, o torno não podia ter vibração, e é um torno totalmente de madeira, né? Não tem os pés tudo madeira, sacode, treme, a placa é colocada num jacaré desse de serra circular, então é muita sorte nós conseguirmos fazer alguma coisa nesse torno. Olha lá, já terminamos, conseguimos chegar lá no final, agora é só dar um acabamento no fundo do copo, lá da parte de dentro. Os nossos formão é tudo feito na hora, né? Um pedaço de ferro com uma tilanguinha de aço aí, soldada na ponta, se você parar pra você acompanhar aí, que nós separe dessa vez um pedaço de tesoura, essa tesoura de cortar a grama, que nós corta o pedacinho, solda ela na ponta do ferro pra trabalhar. Então, é tudo gambiarra mesmo, nosso serviço aqui é tudo gambiarra, então você não repara o acabamento, a falta de acabamento, né? Porque nós praticamente dá a ideia, não é um exemplo de prazer supim, porque é coisa bem acabada, coisa medão e de bonito, de chique, de bem acabado, mas é aquilo que eu falo com você sempre, se os outros fazem, nós também damos jeito de fazer, né? Pode não sair do mesmo tipinho, mas pelo menos a ideia nós fazemos. Agora nós temos que cortar o pedaço, que o copo que quebrou, lá lascou um pedaço no fundo da parte de fora, nós temos que prender e virar o contrário, e essa boca não aguenta. Ah lá, nós já fizemos outro suporte pra encaixar o copo. Vamos tornar nenhum pedaço de pinos, né? Pra encaixar o copo ao contrário, agora a boca, porque não pode ser presa, não consegue prender ela na placa. E aí nós temos que inventar. Ficou meio fino, aí nós enche com lixo. Aí nós nem destreir não, como diz, não tem cachorro, nós casamos com gato, o negócio ou é ou deixa de é. É isso mesmo. Mas eu espero que você ajude a nós a esparramar esse nosso trabalho, viu? Eu sei que está assuntando, ficou até agora no vídeo aí, continua assuntando o nosso trabalho. Nós estamos aqui na faixa de 3, 4 vídeos por semana, né? Agradecendo mais uma vez aos inscritos. Só nesse último mês de julho, julho, né? Estão terminando o mês de julho agora. É hoje, que dia que é o 28, né? 28 de 7. Graças a Deus, eu estava olhando ali só nesse mês de julho, nós tivemos aí nos últimos 28 dias mais de 700, mais de 70 mil inscritos. É uma, muito agradecido num mês, é bom demais, já passamos aí dos 240 mil inscritos. Queremos agradecer. Bom, nós passamos a saladora, né? Agora, passando aí uma serragem para modo de dar um brilho, uma esparramada. Chegar o pano aí para modo de dar um brilhozinho nele. E agora, acho que vai ficar do tipo que está mesmo, né? Vamos tirar daí a aplicação, acabar de tirar essa dilanguinha do fundo. E vamos, depois, então, o que é que nós vai fazer, né? Mas é tudo experiência, né? Eu vou, eu, para falar a verdade, eu vi, não é um copo, mas eu vi um caboclo fazendo e esse torneando aí no torno. Eu falei, eu vou fazer um treino desse também. Fica invocado. Só que o dele era uma tacinha, tipo uma taça, uma coisa assim, mas uma arredondada, né? Tipo um vasinho. Eu falei, ó, a minha não dava, né? Porque fazendo a machetaria, quando você for fazer esse tipo de machetaria para fazer, se tivesse em torno, as peças tem que estar muito bem acabadas para aproveitar tudo, né? Nós botamos uma peça de vinte centímetros, vinte e cinco centímetros, e para aproveitar aí, praticamente, uns dez, doze, três, três centímetros ficou esse copo. O resto, as pontas, não deu aquela cola, não ficou bonito, mas aí, ó, resultado final, depois de lixar, nós aplicamos um verniz aí, transparente, né? E ficou desse tipo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que já likeou, né? Se não likeou, like, agora, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família Caipira, um abração para você, fica com Deus, e até mais, e naf, naf!